Sejam muito bem-vindos, nerds, a mais um vídeo aqui no canal Super Bowl rolando, galeritas, tem muito trailer aí rolando e acabou de sair o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Trailer legendado que a gente vai reagir aqui juntinho, vamos ver esse trailer e depois, né, a gente traz aí um vídeo com maiores detalhes Ah, e se você achou algum detalhe ali, algum personagem que a gente não viu, vamos comentando aqui embaixo, então por isso já vai se inscrevendo no canal aí também maravilhindo Mas, sem mais delongas, bora ver este trailer do Doutor Estranho Every night, I dream the same dream Then, the nightmare begins Caramba meu, esse filme, eu quero muito I did what I had to do To protect our world You cannot control everything strange You opened the doorway between universes And we don't know who or what will walk through it Wanda What do you know about the multiverse? Viz had his theories He believed it was dangerous He was right Ah, you did I'm sorry, Steven Your desecration of reality Will not go on by We should tell him the truth Can't you get it? No, of course Things just got out of hand You break the rules Look out And become a hero I do it I become the enemy That doesn't seem fair Strange! Estou até sem reação Pra dizer o que eu senti Vendo esse trailer Cara Eu acho que você também Deve estar sem reação Vendo essas imagens Junto comigo aqui Porque está Espetacular Cara Sem contar o multiverso aberto aí Que a gente já viu Cenas espetaculares Juntamente ali Com o último filme Homem-Aranha Ali E agora Até mesmo na série do Loki A gente viu o multiverso ali Muito bonito E agora Agora meus amigos Olha essas cenas Olha essas cenas Eu não tenho muito o que falar Eu só tenho que dizer Que esse vai ser o melhor filme do ano É sempre assim né Mas não Está muito bonito Está muito bem feito Caras Eu vou vir aqui depois Fazer um vídeo com mais detalhes Para a gente ver Ele abordar os personagens E explicar um pouquinho mais Mas a primeira visão Assim eu fiquei Impressionado Cara Principalmente ali no final Ali vendo Caramba Meu Deus do céu Tem tudo Tem tudo para ser um filme perfeito Cara Né Então Eu quero saber de você Deixa aí nos comentários Se você Viu que tem algum personagem Diferente ali Que quer comentar Com a gente Deixa aí Se inscreve no canal E vejo você no próximo vídeo E Fui Tchau